E o Ministério da Saúde também prepara ações para os Jogos Olímpicos. Entre elas está a compra de ambulâncias para reforçar o atendimento às emergências. Após os Jogos, elas vão ser usadas na renovação da frota do SAMU. Os Centros Integrados de Operações Conjuntas da Saúde, que compartilham informações entre estados e municípios, usados na Copa do Mundo, entram em atividade de novo. Também será criado um plano de resposta às urgências. Na área de vigilância, a prevenção de doenças transmissíveis, como dengue e chikungunya HIV AIDS, vai ser intensificada. Haverá ainda o fortalecimento das equipes da Força Nacional do SUS e ações de vigilância sanitária.